Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós vamos ver sobre matrizes, classificações. Quais são os nossos objetivos, então, da aula de hoje? Identificar os diferentes tipos de matrizes, compreender o que é uma matriz identidade. A gente já viu tantas outras matrizes, matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, e hoje a gente vai trabalhar, então, com matriz identidade e também vamos compreender o que é uma matriz nula. Peço que você esteja aí com o seu caderno para fazer essas anotações, pois é muito importante que você faça a definição de cada uma das matrizes e coloque um exemplo, né? Sempre que eu estou aqui falando sobre um tipo de matriz, a professora coloca exemplos, então é muito importante que você anote esses exemplos para que você tenha depois capacidade aí para resolver os exercícios com facilidade. Vamos pensar um pouquinho, então. Você lembra quais os tipos de matrizes que estudamos? Tenho certeza que sim, né? Então, matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, porque que ela é chamada de ordem 2, de ordem 3, né? Tudo dentro das matrizes que nós já estudamos. Você sabe o que é um número nulo? Mas o que é uma matriz nula? Hoje a gente vai aprender sobre esse assunto. E o que é uma matriz identidade? Antes de nós darmos início, então, a tanto a matriz identidade quanto a matriz nula, vamos lembrar a definição de matriz. Então, denomina-se matriz M por N, uma tabela formada por M vezes N números reais dispostos em linhas e colunas. A matriz A do tipo M por N será escrita genericamente deste modo. Lembrando que dentro de uma matriz eu posso ter infinitas linhas e infinitas colunas. Então, de maneira abreviada, nós podemos escrever a matriz A nessa forma aqui, certo? E aqui nós temos a definição, então, dessa matriz. Lê-se matriz A dos elementos A e J. Lembra que esses numerozinhos que estão aí na matriz, eles são elementos A e J. Do tipo M por N, com linhas e colunas. Então, diante já do que a gente já sabe sobre definição de matrizes, nós vamos trabalhar, então, com a matriz identidade. Como que eu vou identificar essa matriz? Então, ela vai vir escrita com a letra I maiúscula. Então, chama-se matriz identidade a uma matriz quadrada em que cada elemento da diagonal principal tem o valor 1 e os demais tem o valor 0. Olha aqui que notação importante para você colocar aí no seu caderno. I N, onde N representa a ordem da matriz identidade. Uma matriz identidade pode ser definida do seguinte modo. Então, é dessa forma que ela vai vir escrita. I N igual a A e J N por N, onde A e J igual a 1, se I for igual a 1. Já vou, já vamos fazer um exemplo para você conseguir identificar. Segunda condição, A e J igual a 0, se I diferente de J. Então, como que eu identifico isso dentro da matriz? Então, observe aqui os dois exemplos. Primeiro, nós temos a matriz 1, ou seja, uma linha e uma coluna. Isso quer dizer de ordem 1. No exemplo número 2, eu tenho uma matriz de identidade 5, aonde eu tenho 5 linhas e 5 colunas. Então, levando em consideração o que cada elemento da diagonal está representado, quando eles são iguais. Então, aqui, A11, A22, A33, A44, A55. Todos são iguais. Então, eu reescrevo com o número 1. Os demais, conforme diz a minha definição, eles vão ser 0, porque eles vão ser diferentes e diferente de J. Então, dessa forma é que eu faço a identificação da matriz identidade. Vamos ver se realmente a gente conseguiu aí captar esse aprendizado. Escreva no caderno a matriz identidade 2. Isso quer dizer duas linhas, duas colunas. E uma matriz identidade de ordem 3. Quer dizer, três linhas e três colunas. A gente já retorna para ver qual foi a resolução que você fez. A gente já retorna para ver qual foi a resolução que você fez. A gente já retorna para ver qual foi a resolução que você fez. A gente já retorna para ver qual foi a resolução que você fez. A gente já retorna para ver qual foi a resolução que você fez. Vamos conferir, então, como que ficou as matrizes? Então, lembrando que eu tinha uma matriz de ordem 2 e de ordem 3. Então, na ordem 2 eu tenho duas linhas e duas colunas. Ordem 3 e 3. Três linhas, três colunas. Então, observe que a minha diagonal principal vai ser colocado os números 1, porque elas são iguais. Então, aqui e aqui. Os demais membros ou elementos, ou componentes da matriz, são 0, porque I e J são diferentes. Logo, eu preencho a minha matriz com 0. Então, aqui está a matriz I2 e a matriz I3. Dentro da classificação agora de matriz nula, como que eu verifico? Como que eu vou saber que ela é uma matriz nula? Qual é o número que me identifica? Então, quando eu tiver 0 e N, eu vou saber que é uma matriz nula. Assim como quando eu tenho uma matriz identidade, é o I e o número de colunas. Então, aqui na matriz nula é o 0 e o N. Então, no conjunto das matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a 0, ela denomina-se matriz nula. Todos os elementos da matriz têm que ser 0 para que ela seja nula. Vamos simbolizar a matriz nula do tipo M por N por 0, M vezes N. E a matriz nula de ordem N por 0, N. Então, a gente já vai exemplificar para ficar mais claro aí para você observar essas diferenças. Na matriz nula do tipo M por N, temos a IJ igual a 0. Então, todos os elementos, a IJ, dessa matriz serão 0. Quaisquer que sejam IJ com 1 menor ou igual a I, menor ou igual a M. E 1 menor ou igual a J, menor ou igual a N. Aqui no exemplo, você consegue visualizar isso perfeitamente. Então, nós temos alguns exemplos de matriz nula. Observe aqui no primeiro 3 por 2. Então, quer dizer que eu tenho uma matriz nula de 3 linhas e 2 colunas. Todos os números, todos os elementos são 0. No segundo exemplo, eu tenho uma matriz nula de ordem 2. Ou seja, 2 linhas e 2 colunas. E para a gente finalizar, temos uma ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. E uma ordem 1 por 4. Ou seja, uma linha, 4 colunas. E observe que todos os elementos são 0. Então, agora vamos praticar para ver se realmente nós estamos compreendendo o que é uma matriz nula e o que é uma matriz identidade. Sendo B, uma matriz B, B e J 4 por 4. Então, de ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Aí, ele me dá algumas condições aqui. Em que B e J, I menos J, C I igual a J. 0 C I diferente de J. Então, a gente já viu essas condições ali nos slides anteriores. Podemos afirmar que a matriz B é uma matriz identidade? Justifique sua resposta. Então, com tudo que a gente já viu, eu tenho certeza que você tem capacidade aí de responder com muito tranquilidade essa questão. E aí Tchau, tchau. 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 Então, vamos fazer a conferência desse exercício. Então, observe lá. Então, nós vamos montar essa matriz 4 por 4. 4 linhas, 4 colunas. Vou usar o B. Se eu tenho uma matriz A, eu uso a letrinha minúscula A. Como é B, por isso que eu uso o B, tá, gente? Mas a composição da matriz sempre é a mesma. Seja para a matriz A, B ou C, qualquer letra que eu for usar, eu apenas substituo aqui a letra minúscula. Então, se I for diferente de J, basta colocarmos 0. Foi a condição que ele me deu. Então, observe aqui. A matriz B, 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas. Quando ela for diferente de J, coloco tudo 0. E se I for igual a J? Então, aqui eu tenho uma igualdade. Aqui na minha diagonal principal, eu tenho uma igualdade. Eu tenho que fazer o quê? I menos J. Então, eu vou fazer 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. Olha como é que ficou, então, a minha matriz. Todos os valores, 0. Todos os elementos da matriz, 0. Então, ela é uma matriz nula. Então, vamos responder as duas perguntas lá do exercício. Podemos afirmar que a matriz B é uma matriz identidade? Não, ela é uma matriz nula. Segundo as condições que a matriz me colocou, eu achei todos os elementos 0. Justifique a sua resposta. Aqui, então, você pode usar as suas próprias palavras. Mas, se de repente você tem um pouquinho de dificuldade, observe lá. Então, na matriz identidade, os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 1. Lembra? Que a gente já viu matriz identidade, todos os elementos da minha diagonal principal são 1. E os demais são 0. No caso aqui, todos os meus elementos são 0. Então, na matriz desse exercício, todos são 0. Logo, eu estou trabalhando, falando sobre uma matriz nula. Então, agora, para a gente realmente fixar esse nosso conteúdo e mandar muito bem aí em matriz identidade, em matriz nula, vamos ver o que o exercício me pede. Determine K real para que ele tenha uma matriz identidade de ordem 2. Isso quer dizer que eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, vou dar um tempo para você resolver e já retorno aqui com a resolução passo a passo. e já retorno aqui com a resolução. 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 Então, com a dica que é uma matriz identidade de ordem 2, facilita muito para a gente resolver. Então, observe lá. Eu tenho que montar, então, eu tenho que montar essa matriz identidade. Eu tenho que montar, então, essa matriz identidade. Lembrando que a minha diagonal principal, eu tenho os valores que é 1, certo? Então, como que eu vou resolver? Então, eu vou pegar aqui, ó, K menos 1, eu vou igualar a 0. Então, logo, meu K vale 1. Aí, onde eu tenho K, eu vou substituir por 1, certo? Então, nesse caso, a resolução ficou matriz identidade, o primeiro termo aqui, 1 elevado a 1. Aliás, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. K menos 1, então, 1 menos 1, 0. Menos K mais 1, menos 1 mais 1, também é 0. E o meu K equivale a 1. Então, a dica que é uma matriz identidade de ordem 2, nos ajuda muito a gente resolver o exercício. Então, sempre fique atento quando tem essa dica para que você utilize esse tipo de matriz. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Então, a gente relembrou, né, matriz quadrada e também vimos matriz identidade e matriz nula. Aonde eu tenho sempre algumas condições para que elas aconteçam. Então, dentro da matriz identidade, eu tenho A, I, J, N vezes M, aonde A, I, J é igual a 1, se I for igual a 1. Aliás, se I for igual a J. E A, I, J é igual a 0, se I for diferente de J. Lembrando que essas letrinhas são as que acompanham lá os elementos dentro da matriz. E a matriz nula, todos os meus elementos são 0. Então, a matriz nula, ela fica fácil da gente identificar. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado muito a aula de hoje, feito várias anotações e, principalmente, tenham conseguido fazer os exercícios. Tá bom? Até a próxima aula. Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem!